Música Doutor Valdir Ricardo Pompeu Marinho, diretor do Fórum de Santos. Com muita alegria que eu participo hoje de um evento sediado aqui na nossa comarca de Santos e por isso eu quero parabenizar e agradecer a ASP e também a diretoria da Subseção de Santos. É uma grande satisfação e uma honra receber um evento científico desse porte com expoentes do direito e especialistas em questões tão caras para a nossa nação. Estou muito otimista, muito feliz e ansioso por ouvir todos os debates que certamente serão debates muito profundos e enriquecedores. Estou muito interessado no painel inicial do professor Luiz Flávio Gomes, professor Régis de Oliveira, não só pelo tema, mas especialmente pela capacidade didática que eles têm, a sagacidade, as leituras de situações que eles conseguem fazer. Eu sou um grande admirador dos dois, assim como de muitos outros, mas eu acho que esse painel inicial é o que eu estou mais ansioso por participar. Essa racionalização dos recursos públicos, há alguns anos já, afeta todos os poderes. Não há poder imune à racionalização de recursos públicos. Isso é mais do que uma necessidade, uma obrigação imposta a todo e qualquer gestor público. Sim, no judiciário nós passamos por momentos também de restrição orçamentária, tem-se feito os cortes necessários dentro do possível. A perspectiva é de uma estabilização em breve, é isso que a gente almeja. Então, essa nova ordem na gestão pública no Brasil, ela tem de ser discutida porque ela é uma obrigação de todos. Claro que há perfis diferentes de magistrados, há magistrados que têm atuações estritamente técnicas, juridicionais, e outros que se ocupam de questões administrativas. Há esses, como os emagadores que ocupam a cúpula do tribunal, os juízes e diretores de fórum, a começar pelo presidente do tribunal. Esses, sim, têm essa visão, essa perspectiva administrativa. E para eles, dentre os quais eu me incluo, essa meta de honrar o voto popular, a confiança e o erário também, eu acho que isso é uma missão, uma missão que a gente tem que cumprir. A partir do início deste ano, algumas notícias na imprensa de que haveria a possibilidade de se extinguir a Justiça do Trabalho. A pergunta é, a extinção da Justiça do Trabalho implica na não mais existência de conflitos trabalhistas? Acredito que não. São duas realidades, duas situações completamente distintas. Então, os que defendem a extinção da Justiça do Trabalho mereceriam uma melhor reflexão, no sentido de que há conflitos, estes conflitos são de natureza própria, com sujeitos próprios, com objeto próprio. Logo, necessita de uma justiça própria, competente para que possa dirimir tais conflitos. Então, não acredito que essa seja uma solução correta. Por quê? A realidade brasileira reflete uma grande litigiosidade, mesmo após a reforma. Ainda são milhares e milhares de novas demandas trabalhistas. Então, no fundo, se houver a extinção, como o conflito permanecerá, nós seremos algumas varas especializadas, ou da Justiça Federal ou da Justiça Comum. De uma certa maneira, quando alguém bate as portas da Justiça do Trabalho, vê lá o logotipo palavra trabalho. Há uma certa identidade de que aquele juiz que vai conhecer e vai resolver aquele processo é o vocacionado, é o juiz natural para a causa. Há, de fato, rankings nos diversos setores do Poder Judiciário Nacional, e a Justiça do Trabalho é uma das mais céleres, apesar de todos os gargalos que há, principalmente na fase de execução. Mas, mesmo havendo todos esses precalços, nós ainda temos uma estrutura, todo um pessoal treinado, todos os juízes especializados, e que não é a melhor solução, a transferência pura e simples, para uma Justiça comum ou para a Justiça Federal. Afirmar que a extinção da Justiça do Trabalho poderia levar a um descrédito da instituição Poder Judiciário para o jurisdicionado, de uma certa maneira, eu não acredito. O que eu acredito é que haja, assim, uma perplexidade inicial. Mas, o Poder Judiciário, o Estado, não pode negar a prestação jurisdicional. Então, sempre haverá varas especializadas. Desejamos que isto não ocorra. O que nós queremos é que haja juízes especializados em tribunais especializados para o trabalho. Mas, se isto ocorrer, da extinção, não acredito que haja um descrédito puro e simples do jurisdicionado, e não mais crer no Poder Judiciário, também para a solução de um conflito trabalhista, seja por um juiz especializado estadual, seja por um juiz especializado na área federal. Então, de uma certa maneira, haverá a necessidade de que haja uma maior conscientização de que, se isso ocorra, de que ainda há juízes para decidirem questões trabalhistas. Oxalá isto não ocorra, porque acabar com o direito do trabalho não se conseguirá. se atinge o direito, em especial o direito do trabalho, mas ele nunca acabará, porque sempre haverá trabalhador, mesmo no mundo do trabalhador 4.0. Realmente, há um problema crucial no legislativo, que é o seguinte, são as limitações orçamentárias, porque você tem muita necessidade e os recursos são limitados. Então, você tem uma finitude de recursos. É possível se fazer alguma coisa? Claro, desde que se dê opção realmente aquilo que importa. E mais, que se façam as reformas necessárias que o governo precisa, ou seja, previdência, tributária e política. É o tripé absolutamente necessário para o governo deslanchar. O Brasil vai ter que encontrar os seus limites, os seus caminhos. Não há modelo pré-programado. Isso é impossível, nenhum país tem isso. Claro, um país estável, ele pode encontrar mais facilmente os caminhos. O país está vivendo um tumulto agora, um tumulto muito sério, muito problemático, e tem, então, que definir as prioridades e aprová-las. E, claro, dentro dos... Porque hoje nós estamos com um déficit orçamentário de cerca de 150 bilhões de reais. Não é fácil resolver problemas com esse déficit. Claro que não. O Brasil pode privatizar e tem que privatizar bastante. Porque durante todo, muito tempo, as necessidades públicas foram crescendo e o país acabou assumindo muitos compromissos e muitas responsabilidades que não são dele. Então, é muito evidente, é muito provável que haja uma privatização sem perda de qualidade. Ao contrário, estando em mãos de particulares, pode até melhorar a prestação de serviços. A quantidade de partidos é um fator impeditivo de uma boa governabilidade. É difícil governar com tantos segmentos, com tantas frações e tantos pontos de vista diferentes. Mas é a realidade brasileira, só agora que isso está começando a melhorar, porque 14 partidos agora já não conseguiram fazer o mínimo eleitoral e, portanto, já estão saindo fora. Cai para 21. É por aí que nós temos que caminhar, reduzindo os partidos, continuar governando com presidencialismo de coalizão, mas já começar a pensar seriamente. Eu sou favorável à ideia de pensar o regime parlamentarista no Brasil de maneira profunda, séria, porque o presidencialismo se esgotou, se exauriu e, portanto, acho que a governabilidade via presidencialismo é muito problemática. Para governar, tem que se aproximar das forças que estão dentro do Congresso Nacional. e isso pode significar uma política que a sociedade não aceita mais, do toma lá da cátida, um cargo, você me dá votos, isso não se aceita mais. Por isso que o ideal é trabalhar em torno de um programa e os partidos que aderirem a este programa, aí sim vão governar, mas vão governar para cumprir, item por item, aquilo que o povo sabe de antemão e o povo apoiou e quer aquele programa. Portanto, o regime parlamentarista é o que mais se aproxima hoje do ideal para uma realidade como a nossa em que temos, inclusive, um presidente de difícil articulação. É muito difícil conversar com o Bolsonaro. Ele não dialoga e, portanto, tem que se descobrir uma saída para tudo isso. E eu penso, a melhor saída seria um regime parlamentarista. Tem que ser muito didático, explicando ponto por ponto. No parlamentarismo, nós temos um primeiro-ministro que cuida de toda a economia e o presidente da República, ele representa o Brasil em vários atos, cada qual com sua função. Mas o ato do dia a dia de governar tem que ficar com o parlamento. Por quê? se você não tem maioria, você não forma governo. E se você formou governo, pelo menos a maioria está garantida. Suas ideias provavelmente serão aprovadas. É muito mais fácil isso do que um presidente ficar buscando em cada momento, em cada eleição, apoio daqui, apoio dali, apoio... Nunca um apoio sustentável garantido. é uma maneira diferente, mas nós temos que explicar isso direitinho para a população, para que ela entenda que o Brasil tem desafios tremendos pela frente, desafios do século XXI. Nós temos que pensar na melhora da gestão pública, nós temos que pensar em ética, não dá para governar sem ética, gestão pública, governar pelas tecnologias. Hoje já tem um programa, uma plataforma que se chama GovTech, você já governa cidades inteiras, tudo pela tecnologia, as pessoas nem mais vão em nada de prefeitura, não vão mais, faz tudo pela internet. Então, são modelos de governança, modernos, mas que atendem os interesses da população de maneira rápida e mais barata, mais seguro. Então, vamos por aí, o caminho que está colocado é interessante, resta saber se nossas lideranças brasileiras terão coragem, competência e preparo de estar fazendo aquilo que o mundo moderno está oferecendo. Santos tem um papel relevantíssimo, seja como cidade, seja a UAB. A UAB de Santos pode e deve ter sua relevância, porque nós vivemos também dentro da própria advocacia um mundo cheio de revoltas e nós estamos aí jovens chegando na advocacia com dificuldade de empregabilidade, então é aí que a UAB cumpre o seu papel de orientar, de estimular as pessoas, continuar estudando, se especializando, para onde vai, vai aqui, buscar nichos de mercado. a UAB pode fazer essa intermediação de maneira competente como o Santos sempre fez. Aqui nós tivemos já presidentes extraordinários que ajudaram muito a classe e sobretudo agora combater ao projeto que está lá no Congresso do fim do exame da UAB. Isso é um absurdo, eu já me posicionei, tem meu vídeo já que eu publiquei, nós não podemos aceitar o fim do exame de ordem porque isso traz um prejuízo para a nação muito grande por aí. Somando nossas energias, nós vamos buscando aprimoramentos institucionais e é o que a sociedade espera de todas as categorias, inclusive da advocacia.